O Trato Feito é uma das séries mais populares desde sua estreia em 2009, e desde então tornou-se o programa de televisão mais assistido da história do History Channel nos Estados Unidos e também no mundo. Como o pessoal do Trato Feito vende e compram de tudo, muitos itens de grande valor passaram pela loja, o que de certa forma ganharam a admiração dos telespectadores. Mas como diz Rick Harrison, a melhor parte é que nunca sabemos o que vai entrar por aquela porta. De fato, em algumas ocasiões, alguns clientes trazem certos itens que não há outra forma de descrevê-los além de estranhos ou até mesmo bizarros. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que hoje irei mostrar 6 itens mais estranhos do Trato Feito. Então, sem perda de tempo, vamos ao vídeo! Vendendo Batata Tecnicamente, isso não se passou em um episódio oficial do Trato Feito, mas o vídeo do falecido rapper Sean Price visitando a famosa Casa de Penhores em Las Vegas e tentando vender uma batata, com certeza não poderia ficar de fora dessa lista. A princípio, o rapper pediu incríveis 100 mil dólares pela batata e para tentar justificar tal preço, ele contou que a batata teria sido lançada em Martin Luther King durante a Marcha de 1963 em Washington, que reuniu mais de 250 mil pessoas para aclamarem por justiça social e pelo fim da segregação racial contra a população negra do país. Desde então, a batata permaneceu em sua família até chance dela de seu tio pouco antes de falecer e por causa disso, além do valor histórico, ela também tinha um grande valor sentimental. A batata possuía algumas marcas devido ao tempo e algumas delas devido ao forte arremesso. Ela também possuía dois furos e um corte longo que muito lembra um rosto sorridente. Obviamente, Chan Li não poderia levar a sério toda a história do rapper sem os documentos devido para confirmar sua autenticidade, mas ainda assim, Chan fez a oferta de 2 dólares pela batata. Claro que Chan não concordou com o valor oferecido e disse que Chan Li não compreendia o grande valor histórico que ela possuía. Mas depois de algumas conversas e suspiros, o rapper acabou aceitando o valor proposto por Chan Li. Vovô Ciclope De todos os itens colecionáveis que passaram pela Casa de Penhores, esse sem sombra de dúvida é um dos itens mais estranhos que passaram pela loja do Trato Feito. Uma cliente chamada Ray foi até a loja com uma impressão limitada do que chamaram de Vovô Ciclope, feita por Mark Mothersbaugh, vocalista da banda Divo. A princípio, Rick Harrison achou o item muito interessante e perguntou por quanto ela queria vender. Ray pediu 1.500 dólares no objeto, mas como Rick não tinha ideia do quanto valia o Vovô Ciclope, preferiu chamar Chad Samson, um especialista que avaliou o item em 1.000 dólares. Após uma breve negociação, Ray acabou vendendo o item por 650 dólares, o que foi muito bom para ela, já que depois, ela revelou ter pago apenas 15 dólares na impressão bizarra. Kit de defesa contra vampiros Para os amantes e colecionadores de itens que lembram as histórias dos assustadores vampiros, ter um kit para se defender deles é algo inquestionável. Pois bem, em um dos episódios do Trato Feito, um homem chamado Cotten trouxe um kit de defesa contra vampiros do século XIX, pertencente ao inglês Philip William. E dentro dele havia quase tudo o que você poderia imaginar. Estacas de madeira, um crucifixo, rosário, pistolas e muito mais. Philip William era um pintor conhecido em sua época e produziu mais de 60 pinturas, com o mais famoso sendo ironicamente chamado o Vampiro. Cotten disse que seu avô havia conseguido o kit em 1960 e, antes de falecer, acabou herdando o de seu avô. Claro que Rick Harrison ficou maravilhado em ver algo assim pela primeira vez em sua loja e, como sempre, não iria perder a oportunidade. Inicialmente, Cotten pediu 6.000 dólares no kit, mas antes de prosseguir com a venda, Rick chamou um especialista que avaliou o item em incríveis 25.000 dólares. Rick ofereceu várias propostas ao dono do item, que no final, aceitou a oferta de 16.000 dólares. Cabeça encolhida Acredito que você já tenha ouvido falar sobre as famosas cabeças encolhidas, práticas comum entre diversas tribos, mas ela destacou-se entre os chuaras, povos que vivem na floresta amazônica entre o Peru e o Equador. Mike, proprietário de uma dessas cabeças, trouxe uma delas até a loja de Rick na intenção de vendê-la por 2.000 dólares. Ele disse que alguém havia penhorado a cabeça em sua loja de penhores, e o tal dono nunca foi buscá-la. Após a análise cuidadosa de Rick, ele pôde perceber algumas coisas estranhas que normalmente não se encontraria em tal item, como um barbante usado para costurar a cabeça e por ela aparentemente estar limpa. Se fosse uma cabeça real, estaria muito suja e desgastada, já que era usada como um amuleto conforme a tradição. Rick logo a classificou como falsa, um grande prejuízo para o dono da cabeça que havia pago 500 dólares num objeto sem valor. Rocha misteriosa Uma cliente chamada Tereza apresentou um item bem estranho a Rick Harrison, o qual ela mesmo desconhecia o que era ou a sua origem. Ambos chegaram a deduzir ser algo pré-histórico, ou até mesmo um objeto vindo do espaço. Tereza disse que estava caminhando pela sua propriedade, no sul de Utah, quando viu o objeto com estranho formato em seu terreno. Ela afirmou que o item em questão havia passado por diversos lugares, até mesmo por um museu, mas até então ninguém soube dizer ao certo do que se tratava. Rick decidiu chamar um especialista para analisá-lo, já que ele achava que estava diante de um meteorito, onde muitos deles são vendidos por 25 dólares a grama em alguns leilões, e o item o qual ele segurava tinha cerca de 18 quilos, o que daria muito dinheiro caso fosse real. Após o especialista ter analisado o item, ele viu que se tratava de uma concreção, uma formação natural provocada por uma cavidade na rocha, onde é preenchida por resíduos trazido pela água em um longo espaço de milhares de anos. Com sorte, poderia ter algum fóssil dentro da pedra, mas para a decepção de Teresa, o item com formato estranho não possuía valor algum. Massa de Rúpias Durante todas as temporadas do Trato Feito, nos deparamos com diversos episódios onde vários clientes trouxeram moedas únicas e muito valiosas. Dessa vez, um cliente chamado Robert trouxe um item bastante chamativo para a loja de penhores. Uma massa de rúpias cunhada em 1702 por ordem de Auron Zeb, filho de Shah Jahar, construtor do Taj Mahal, sendo o sexto e último grande imperador mongol da Índia. As moedas em comuns foram enviadas de Surat na Índia, rumo ao extremo oriente, através da Rota das Especiarias. Mas no caminho, a embarcação foi destruída por um tufão, e por vários anos ficaram submersas até serem recuperadas em 1963 por Arthur C. Clarke, onde depois parou nas mãos do atual proprietário Robert. Rick Harrison ficou entusiasmado com a relíquia, e estava disposto a pagar uma boa quantia para tê-la em suas mãos. O que ele não imaginava é que seu valor estava bem acima do que ele estava disposto a pagar. O cliente queria 700 mil dólares pela massa de moedas, mas Rick Harrison podia oferecer apenas 200 mil dólares pelo item. No final, nenhum acordo foi fechado, e Robert levou o valioso tesouro embora, enquanto a Rick restava apenas olhar. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Baita Curiosidades. Deixe o seu comentário aqui embaixo e fale o que você achou a respeito desses itens. Lembre-se também de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com os amigos e familiares. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as atualizações aqui do canal. Então, até a próxima. Fui!